Olá, bom dia a todos com vocês. Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região. Hoje é domingo, é mais ou menos 9 horas da manhã. Eu tô aqui na Praia do Forte, aqui hoje. E tá muito vazio, muito vazio mesmo aqui a cidade. Que basicamente tem a só tenda de stand-up ali do meu amigo Carl. Carrinho de praia tem praticamente nenhum. Hoje eu também acabei não vindo trabalhar, porque eu tava com pouca gasolina. E não tem praticamente ninguém na praia, né? E infelizmente tá muito vazio, tá bem triste a praia, né? Porque é bem difícil pra gente que trabalha na praia ver a praia num domingo assim, sem praticamente ninguém. E espero muito que acabe logo essa greve. Que o governo ceda um pouco. Os manifestantes também, né? Pra voltar à nossa vida ao normal. E além de tudo, eu acabo um pouquinho com o tanto de imposto que tem no meu país em geral. Olha lá, o moço vai pescar agora. Com seu barquinho. E eu sei que fazia muito tempo mesmo que eu não via a praia tão vazia, né? A praia fica assim geralmente só no inverno, mas então tá bem frio, né? Não num dia bonito que nem hoje. Um dia de sol, de calor. Ficar assim é bem triste. Mas eu sei que é por um Brasil melhor, por uma coisa melhor. E vamos ver, né? Vamos ver até quando vai ficar assim. Mas eu acredito que logo, logo isso passa e a nossa vida começa a voltar ao normal. Hoje vai ter a sexta caminhada sobre a adoção aqui na Praia Grande. Também vai ter manifestação em prol dos caminhoneiros. E é isso aí. Um bom dia a todos. A quem gostou curta, compartilha e comenta. Que ajuda bastante nosso canal aqui em si. Olha só, tem pouca gente na praia. Só que ele é solitário pescador ali, ó. Que tá indo pescar uns peixinhos. E é isso, né? Vida que segue. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.